Tu fala de coração mesmo. Eu tenho um plano, eu tenho um plano. Isso é um plano meu. Tenho que orar a Deus para que Deus abençoe meus planos, como Ele tem feito. Eu sou um homem de muita fé. Tenho muita fé em Deus, tá? E... O meu pensamento com a Via Chefe, desde que eu comecei a Via Chefe, é que eu iria trabalhar na Via Chefe durante 10 anos. Trabalhar na Via Chefe durante 10 anos, construir essa empresa durante 10 anos, e depois de 10 anos, eu ia vender essa empresa ou passar para o meu filho. Se ele quiser, se ele não quiser, eu vou vender, eu vou ficar com ela depois de 10 anos. Esse era o meu pensamento. Não sei se eu vou continuar pensando assim. Com 10 anos, depois de 10 anos, eu quero ensinar o que eu aprendi. Eu quero me aposentar, eu quero me aposentar trabalhando, passando o know-how que eu aprendi nos 10 anos. Talvez 10 anos seja pouco. Eu preciso de mais. Eu já estou com quase 5, não tem 5 ainda. Praticando, né? Mas eu já venho estudando antes. Eu já venho estudando desde 2012, que eu venho tentando aprender. E, sobretudo, nessa parte de confeitaria, para que as pessoas se desenvolvam como... Eu não sou confeiteiro, entenda? Eu não sou confeiteiro. Eu sou um comerciante. Sim, exatamente. E você já nasceu desse jeito, viu? Você já nasceu assim. Eu sou um comerciante, então... Mas a confeiteira... Eu vejo muita gente talentosa aí, mas não sabe vender. A pessoa precisa ser um confeiteiro, precisa ser vendedor, precisa saber vender. São poucas as que vendem. Lá em Nova York tem uma página, depois vocês curtem aí a página deles, do Rodolfo e a Patrícia. Eu conheci, eles são de... Eles são lá em Nova York, chamados Sweet Corner. Meu sotaque é horrível para falar inglês, né? Sweet Corner. Corner de esquina. Equina. Sweet Corner. Eles têm uma confeitaria lá. Curte a página dos caras, do Rodolfo, que você vai ver. Ele é um cara que sabe vender. Foi um dos poucos confeiteiros aqui que eu vi o trabalho deles. E eles fizeram um formato que agradou a todo mundo. Agradou os americanos, agradou os brasileiros, agradou todo mundo. Lá em Nova York, numa esquina. Você conhece eles? Conheci, conheço sim. Eu fui uma vez lá, fiz um vídeo com eles e converso com eles online, né? Se você puder apresentar, trazer ele aqui no canal, pergunta para contar a história dele. Sim, a história dele é fantástica. Ele foi... Depois eu falo com ele, ele vem para aí e conta a história dele. Então, é um cara que ele soube vender. Então, não adianta você ser um excelente confeiteiro e não saber vender o seu produto. Você tem que saber vender. Você tem que procurar o seu público-alvo. Você tem que saber quem é. Você tem que falar a língua do cliente que você quer vender. Entendeu? Você tem que saber traçar essas metas. Você tem que saber administrar. Não adianta fazer só o doce. Se você não sabe, você tem que trazer uma equipe para junto de você que saiba. Mas você tem que vender o que você faz. E não é de todo jeito que vende. Entendeu, Paulo? Olha, Paulo, um dado interessante. Logo nos primeiros anos, no segundo ano da Via Chef, eu percebi que 70% das pessoas que compraram na minha loja, compraram uma vez e não compraram mais. 70%. Olha, eu digo, por que não comprou mais, cara? Eu fiquei pensando, né? Olha, eu dou um atendimento excelente, o meu produto chega rápido, bem embalado. Eu faço tudo para agradar. E por que esse pessoal não comprou mais? E eu resolvi ligar. Escolhi umas pessoas e resolvi ligar. Brasileiras, né? Ligar. Pelo nome brasileiro, eu vou ligar para essa aqui. Liguei para todo esse pessoal. Olha, Paulo, 100% das pessoas que eu liguei, não vou dizer 100%, 99%, tá? Disseram a mim que quebrou, que não conseguiu ir para frente, que se ia vender, tinha muita gente vendendo também, estava no mesmo mercado, um brasileiro concorrendo com o outro, não oferecia o produto para outro mercado e quebrou. Então foi aí que surgiu a ideia da mentoria também, para esse pessoal aprender a vender, porque o que eu vi de gente fechando, abria e fechava, abria e fechava, abria e fechava, porque não sabia vender. Então é preciso investir em conhecimento de venda comercial para poder vender o seu peixe. Entende? E é isso que eu quero fazer depois que eu terminar a minha jornada aqui como empreendedor.